Nós estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil e vamos conversar com o Delegado Egidio Ferrari para saber sobre dois casos que foram encerrados nessa semana. Delegado, quais casos foram encerrados um referente à morte de um jovem num ponto de ônibus no bairro Bela Vista? Exatamente. Sobre a morte do Alexandre, que foi um jovem morto em um ponto de ônibus ali no bairro Bela Vista, nós já havíamos concluído o inquérito policial, identificado a participação de três agentes, dentre eles seria um tio e um sobrinho e mais um terceiro que seria amigo de um deles. Esse terceiro foi indiciado aqui pela Polícia Civil, já foi denunciado inclusive pelo Ministério Público e está respondendo ao processo criminal, mas o Ministério Público entendeu por bem também pedir a prisão dele e na data de hoje nós cumprimos o mandato de prisão, então os três agora vão aguardar o julgamento presos no presídio regional de Blumenau. Onde já tem dois, agora vai também o Jonathan. Exatamente, o Jonathan agora vai ser encaminhado, logo que terminarmos aqui os boletins de ocorrência e os documentos pertinentes, vai ser encaminhado ao presídio. Outro caso encerrado também é referente a um assalto ao Posto Pioneiro. Nós tivemos em março um roubo no Posto Pioneiros, onde uma cliente acabou sendo ferida por um disparo de arma de fogo no rosto e depois de incansáveis diligências aqui da Polícia Civil nesses meses todos, nós conseguimos identificar os dois autores, que se tratam de dois adolescentes na verdade. Um deles acabou sendo morto em outro assalto também em um posto de gasolina no município de Navegantes e o segundo já encontra-se também recolhido no Cazep em Blumenau, já é autor de vários roubos naquele município de Blumenau e conseguimos identificar e também esclarecer esse caso e os autos serão agora encaminhados ao Poder Judiciário para a responsabilização dos dois adolescentes. Este adolescente já estava no Cazep já aproximadamente há um mês? É, mais ou menos 40 dias ele está recolhido pelo cometimento de roubos em Blumenau e agora deve responder também essa tentativa de latrocínio aqui em Gaspar. Certo, então essas são as informações aqui da Delegacia de Polícia Civil de Gaspar, onde dois casos foram encerrados nessa semana.